Eu acredito, então, que já estamos ao vivo. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou a Ana Camila Daz, sou membro do CBHA e uma das coordenadoras da sessão Arte e Influenças. Eu gostaria de iniciar a mesa seis. Parabenizando os colegas do CBHA responsáveis pela organização desse evento. A Rogéria de Palinha, a Maumar Pospalini, sobretudo, que estão encabeçando, então. E também as minhas colegas organizadoras dessa sessão, a Niúda de Gramante Ribeiro e a Fernanda Pitu. Eu vou ler rapidinho um texto de apresentação da sessão Arte e Violências. Eu acho importante para contextualizar as nossas falas. E, na sequência, eu apresento, então, cada um dos componentes dessa mesa. Eu passo, então, a leitura. A partir do pensamento, os pensamentos de Judith Butler sobre as suas precárias, e de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, a sessão se debruça sobre as relações entre a arte e as diversas formas de violência. Esta sessão acólica e esquiva se trata das relações entre a arte e os diferentes tipos de violência em tempos e espaços diversos, através da abordagem de seus aspectos físicos, simbólicos, instituais, econômicos, sociais, urbanos, patrimoniais, coloniais, sexuais, de gênero, raciais, políticos, culturais e institucionais. Bom, eu passo, então, a apresentação dos meus colegas. Eu vou começar por mim. Eu também farei uma fala hoje na mesa. Como eu havia dito, meu nome é Camila Dazio. Eu sou professora do quadro permanente do Cefete, Rio de Janeiro, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, atuando nos cursos de graduação e pós-graduação. Realizei estágio pós-doutoral com bolsa da Cáceres na Universidade de Estúdio de Natura, na Itália. Sou doutora em História e Crística da Arte pela SRJ e mestre em História da Arte pela Unicamp. Atualmente, sou líder do grupo de pesquisas Estudos Integrados em Turismo e Humanidades, cadastrado no CNPq, junto ao qual coordeno o projeto de pesquisa Arte Orientalista e Imaginários. O título da minha comunicação é A Captura da Esmalar de Abdel Kader, de Horace Vernet, e A Realidade Sombria da Campanha Francesa na Argélia, 1840. A próxima colega de mesa, a Cátia Maria Paenpozzi. A Cátia é professora do curso do Instituto de Artes e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutora em História pela Universidade de Paris I, Panteão Sorbonne, com pós-doutorada na Universidade Paris X, na Antero. Dirige o Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental e é líder do grupo de pesquisa no CNPq. Atualmente, coordena um projeto de pesquisa Imagens do Oriente, Simbolismos na Arte Mesopotâmica. O título de sua comunicação é Iconografia Política na Síria entre Rememoração e Iconoclasma. Nosso próximo colega é o Danilo Alberto Gonzaga Permatei, dono de casa, graduado em Artes Visuais pela Universidade de Brasília e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. Estudo cotidiano a partir do serviço doméstico com a prática artística. O título de sua comunicação é Colonialismo e Orientalismo nas Fotografias de Sadi Gadirian. E, por fim, nós não menos importante, a Érica Bocardo Burini. Ela possui graduação em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Sua pesquisa teve apoio da CAPES e, no presente momento, tem fomento da Fundação de Amar a Pesquisa do Estado de São Paulo. A sua comunicação se intitula Bárbara de Versão A Representação da Violência na Tauromaquia de Goia. Bom, tendo apresentado os colegas de mesa, eu vou passar, então, para a minha apresentação. Eu começo por mim. E depois vou passando a palavra, então, para os colegas na sequência. Bom, como dito anteriormente, meu nome é Camila Dazi. O título da comunicação é A Captura das Malá de Abdel Cader de Horácio Vernet e A Realidade Sombria da Companhia Francesa Nargélia, em 1840. Tem como objetivo, grosso modo, apresentar uma breve análise dessa pintura, uma pintura de proporções gigantescas do Vernet, e uma análise que busca evidenciar que, de fato, essa obra é um retrato glorificado dos brutais mecanismos da opressão, do imperialismo e do colonialismo. Eu vou passar, então, a leitura do texto para tentar me ater o máximo possível aos 20 minutos que a gente tem para a apresentação. As campanhas de guerra ocorridas no norte da África, no século XIX, em decorrência do imperialismo, possibilitaram que o mundo muçulmano fosse conhecido de perto por um significativo número de artistas europeus. Muitos deles foram, a pedido de seus países, registrar os eventos bélicos de maior impacto para, posteriormente, plasmá-los em telas de teor heroicizante, prestando um serviço ao processo de invasão e dominação dos territórios norte-africanos. Essas pinturas de guerra, que nos levam a indagar sobre a relação entre arte e violência, são parte essencial do que se convencionou chamar de orientalismo e constituem, seguramente, o seu lado mais sombrio. A produção de pintores, como Edouard Detail, ligado às campanhas francesas na Tunísia, e Mariano Fortuny, ligado à guerra hispano-marroquina, merecem destaque nesse contexto. Mas, para a presente fala, selecionamos a figura do pintor francês, Horace Vernet, não somente pelo nível de banalização da violência contida em sua obra, mas, igualmente, pela sua atuação como colecionador de restos humanos, compreendidos no contexto das conquistas coloniais como troféus militares. A atuação de Vernet como colecionador colonial é reveladora do seu interesse pelos debates raciais que ganhavam destaque nos meios intelectuais franceses, bem como dos laços profundos do pintor com a conquista militar francesa no norte da África. A percepção de Vernet sobre a guerra na Argélia e os argelinos, compreendidos, então, pelos franceses como árabes muçulmanos, é aqui apresentada por meio de uma breve análise da tela a captura das Malar de Abdelkader pelo Duque de Omário. É a imagem que vocês veem aí, inclusive, partida em duas etapas. A tela é gigantesca, não dá para colocar numa só. A tela que se encontra em exposição no Museu d'Estore de France, em Versailles, narra o início da aniquilação do herói-pemir Abdelkader, alma da resistência à colonização francesa na Argélia e à destruição de sua capital itinerante, a Esmalar. A Esmalar de Abdelkader era uma capital propriamente dita, um centro de onde emanavam todas as ordens, onde ocorriam todos os negócios importantes e onde todas as grandes famílias se refugiavam, rodeadas por uma significativa população. A tela nos apresenta uma versão glorificante do 1º de maio de 1843, quando em Taguim, a noroeste de Argel, a Esmalar foi dizimada pelo exército de um dos filhos mais jovens do rei do ex-Filipe de Orleães, o Henri de Orleães, duque de Omália. Governantes poderosos sempre confiaram em imagens visuais para sustentar suas posições e buscar apoio público para seus esforços militares. A tela, a captura da Esmalar, torna Vernet cúmplice do projeto de Lui Felipe descrever visualmente a conquista colonial do norte da África. Sendo um exemplo da arte a serviço da guerra. E no caso da invasão da Argélia, uma guerra particularmente brutal. Estima-se que o processo matou até um terço da população nativa em três curtas décadas, entre 500 mil e um milhão de pessoas. Tal matança se deveu à estratégia de guerra total utilizada pela França para garantir o sucesso da campanha militar, conhecida como Guerra de Rásio. A atrocidade do método Rásio é revelada em relatos de tormentos e torturas e se encontram registradas em cartas de soldados e comandantes franceses, dirigidas a parentes e amigos, dentre os quais artistas e literatos. Tais narrativas expõem o massacre da população argelina, marcado por vários requintes de crueldade, como atos de violência sexual, decapitações e desfiles de cabeças enfiadas em baionetas. Um exemplo dessas práticas macabras é o episódio de captura com vida de um dos líderes da resistência algeriana, o Shek Bouziani, juntamente com seu filho de 15 anos, e o Marabou, um homem religioso, Simul Sá. O general francês em comando ordenou que fossem fuzilados no local e depois decapitados. Suas cabeças, enfiadas em lanças, foram levadas para a bíscara e expostas no mercado popular local a fim de aumentar o medo da população. Um dos observadores, o francês doutor Ferdinand Renoir, que acompanhou a coluna militar, desenhou essa cena medonha, que é essa imagem que vocês podem ver e reproduzir. Posteriormente, as cabeças foram enviadas para Paris, expostas na Société de Antropologia e depois transferidas para o Museu de L'Homme. No contexto das conquistas coloniais, a derrota de uma comunidade inimiga era acompanhada pela apreensão, profanação, exposição e musealização de objetos patrimoniais, insígnias, armas e bandeiras, dentre outros elementos, compreendidos como manifestações concretas das soberanias locais decaídas. Os corpos dos vivos e dos mortos também funcionavam como um local de degeneração simbólica, sendo a humilhação causada pelas suas profanações proposital e baseada em objetivos políticos poderosos, dentre eles, assinalar a vitória final e estabelecer o equilíbrio de poder na sociedade colonial. A posterior musealização desses tristes troféus em instituições antropológicas como objetos de análise para cientistas interessados em crinologia e estudos raciais demonstra o quão em voga estava o debate sobre a superioridade racial na Europa daquele momento, bem como a sua utilização para justificar a brutalidade empreendida nas campanhas de dominação do norte da África. Horace Vermeer possuía uma grande coleção de objetos coletados na Argélia, dentre eles a cabeça de um combatente argelino que foi doada pelo artista em 1845 ao Museu Nacional de Histoire Naturelle de Paris, acompanhada por quatro macabros daguerriótipos, vocês veem aí na imagem um desses daguerriótipos, que hoje se encontram na biblioteca do Museu do Quebranli, identificados por um rótulo envelhecido e bastante genérico como cabeça de árabe. Os daguerriótipos oferecem diferentes vistas desse troféu da guerra, troféu de guerra, obtido da violência paroxística da conquista da Argélia pela França. A historiadora Jennifer Sisson, em um artigo recente, assim descreve as imagens da cabeça mumificada. Eu cito, então, um trechinho dessa fala da Jennifer Sisson. Nelas se destacam os processos científicos que reduziram o ser humano a um objeto antropológico. As pinças de metal segurando a cabeça contra a lente do fotógrafo, o detalhe horrível de um estofo que se projeta para fora do buraco aberto do pescoço. Notamos traços de ferimentos que precederam a violência final da decapitação. Um coto, onde deveria estar a sua orelha direita, e uma ponta de pele projetando-se da parte de trás de seu crânio cortado rente. Fim da citação. Se as coleções coloniais dos museus franceses são um exemplo crítico do entrelaçamento da antropologia com o imperialismo no século XIX, a atuação de Vernet como colecionador colonial nos leva a refletir que a arte também contribuiu para a ciência da raça e para o extermínio de populações em nome da glória do Império Francês, em um processo de extrema violência aparentemente contraditório aos objetivos civilizadores das ditas conquistas coloniais. O apoio de Vernet à dominação francesa, por mais extremos que tenham sido os métodos adotados para uma suposta pacificação, é inequívoco. O posicionamento do artista é evidenciado em vários documentos, dentre eles uma carta datada de 1846, dirigida a um coronel pelissier, na qual Vernet declara apoio entusiasmado ao militar, que se tornou conhecido por receber opróbio público após ordenar o massacre de uma tribo inteira de argelinos que haviam se refugiado nas grutas de Dahrá. A imagem aí é só para representar um pouco o horror vivenciado por esses argelinos. Ainda que os insurgentes houvessem prometido se render e pagar resgate, o coronel, a quem o Vernet declara apoio entusiasmado, se recusou a deixá-los com vida e decidiu matá-los por asfixia, tocando fogo na entrada da caverna. Na carta de Vernet a Pellissier, o artista garante seu total apoio oficial pelo massacre que ocorreu nas grutas e expressa a sua, eu cito uma frasezinha dessa carta, indignação pela maneira infame de certos indivíduos que não foram para a guerra e que de longe calumiaram o ataque das grutas. Vai ser necessário, portanto, colocar Vernet em seu devido local de fala, o colonizador, para compreendermos a tela, a captura das malades a Abdelkader como que de fato ela é, um retrato glorificado dos brutais mecanismos de opressão do imperialismo e do colonialismo. Vernet, com essa obra, tornou pitorescas aos olhos dos observadores ocidentais, experiências de devastação e destruição sistemática e contribuiu para que a extrema brutalidade das invasões africanas fossem vistas pelos seus contemporâneos como algo banal. Nesse sentido, alguns elementos da tela merecem destaque, seja por evidenciarem o quanto a pintura é ideológica e de propaganda, seja por demonstrarem a brutalidade da estratégia de guerra total utilizada pela França na Argélia. Para aumentar o impacto dramático da cena, Vernet selecionou quais figuras apareceriam, onde apareceriam e quais ações realizariam. A tela, que conta a história dos acontecimentos da esquerda para a direita, tem como um de seus principais elementos da narrativa o Henri de Arlians, o duque de Omalo, filho do rei, que é representado entre suas tropas, centrado sobre o seu cavalo branco em uma pose similar à de Napoleão na famosa tela de Rô, a Batalha de Elô. Vernet optou por não registrar na tela Henri de Orlians em ação, mas sim distanciado do furor da batalha, dando ordens aos seus generais. Sua postura altiva e segura se contrapõe ao caos que toma conta da Esmalar, contraposição que se torna ainda mais evidente ao compararmos a ordem da cavalaria francesa com a desordem que reina entre os combatentes argelinos. E aí as duas imagens procuram evidenciar esse jogo de contrastes que o Vernet cria. Vernet, com essa estratégia visual, colocou em oposição o racional e civilizado ao irracional e selvagem, os franceses aos argelinos, os colonizadores aos colonizados. outro desses jogos de oposição utilizado por Vernet é a bravura dos oficiais franceses em contraposição à covardia dos argelinos. Em diferentes pequenos episódios da grandiosa tela, como mostram os detalhes em destaque, espero que vocês estejam conseguindo visualizar, os muçulmanos são representados batendo em retirada ou escapando com os seus pertences mais preciosos e abandonando durante a fuga as mulheres e crianças desamparadas das malatas. A mensagem de Vernet, carregada de preconceitos, é clara. A cobiça e o medo, características inatas aos árabes muçulmanos, se sobrepõem ao dever e à honra. Merecem destaque ainda, nessa brevíssima análise da tela, os elementos sintomáticos da brutalidade da estratégia de guerra total, como os soldados do Exército da Resistência tentando defender os civis, enquanto, em meio ao caos, mulheres caem de roldais, caem de cima dos camelos, bem dramático, e a população se abriga em suas tendas aguardando a morte inevitável que seguirá a captura. A presença das mulheres na cena de batalha é significante e faz jus à descrição da pintura, localizada no livreto do Salon de 1845, onde a tela foi exposta. De acordo com a notícia sobre a pintura contida no livreto, pelo menos 300 cadáveres inimigos espalharam-se pelo terreno ao redor do rio Taguin, muitos deles seguramente de mulheres, ainda que o pintor não tenha representado cadáveres femininos em sua tela. Por outro lado, o fato de Vermeer representar os soldados franceses ameaçando mulheres indefesas e as duas imagens de um mostro isso, ainda que é um demonstrativo, ainda que atenuado, da violência da estratégia Háxia. A política de extermínio de civis, inclusive de mulheres, é registrada no livreto do Salon de 1845 como tão heróico. O livreto narra que quando, após seis dias de extenuante cavalgada, finalmente o exército de Henry de Orleans localizou a capital etmirante, a Esmalar, ele estava em menor número e foi solicitado ao duque que esperasse pela sua infantaria. Eu vou citar um trechinho do livreto do Salon de 1845. Os oficiais imploraram que Omar esperasse por sua infantaria e, no entanto, disse o príncipe, o atraso de meia hora teria sido suficiente para que as mulheres estivessem fora de nosso alcance. Então, o príncipe não hesitou por um instante. Ele gritou, ninguém de minha raça jamais recuou. Imediatamente assumiu sua posição para o ataque. fim da citação. A superioridade da raça, o heroísmo dos franceses e a impiedade caracterizam a fala e a postura do duque. Em diferentes momentos, Vermeer enriquece sua narrativa visual com detalhes do pânico vivido pelas mulheres da Esmalar, retratando-as em desesperada fuga, suplicando piedade ou sobre a mira de armas de soldados franceses. A eminência da morte é evidenciada no detalhe concernente Henri de Orleães. Aos pés do seu cavalo branco se aglomera um grupo de mulheres argelinas de joelhos fogando por piedade. Uma delas ergue um bebê de polo como se sua vida também estivesse em perigo. Longe de demonstrar piedade, a postura do filho do rei é bastante fria e indiferente às súplicas femininas. Ele não tem o seu olhar voltado para as mulheres, não há qualquer gestualidade que indica compadecimento ou mesmo um perdão condescendente. Seu rosto e corpo estão direcionados pelo lado oposto e o braço do qual pende um sabre se dirige aos seus generais para os quais parece dar ordens. A tela, a captura da esmalade de Abdelkader de Vernet, ainda que não realizada originalmente com esse propósito, pode ser hoje compreendida como um retrato dos dois protagonistas do drama colonial, um manifesto visual dos efeitos destrutivos da ideologia imperialista e dos seus mecanismos de opressão. A pintura nos possibilita refletir sobre o colonialismo que Albert Memmi, no emblemático livro The Colonizer and Decolonized, descreve como uma variante do fascismo e suas principais ferramentas, o racismo e o terror, o primeiro utilizado para estabelecer a subhumanidade do colonizado e o segundo para reprimir e submeter. A título de conclusões finais, gostaríamos de destacar alguns pontos, dentre eles o fato de que a análise empreendida não buscou discutir os méritos estéticos da pintura orientalista ou da produção de Vernet ligada à campanha francesa na Argélia, mas sim as implicações políticas e ideológicas advindas da percepção de que Vernet foi um colecionador colonial, de que ele produziu sua obra a pedido de um rei que investiu fortemente na campanha colonial e que, em função disso, sua percepção sobre os colonizados é racista e hostil. Como defendeu Linda Muttwin em The Imaginary Orient, os historiadores da arte não devem privilegiar as inovações estéticas que caracterizaram a pintura orientalista no século XIX e minimizar os problemas sociais e morais nela encapsulados. E, como vimos ao longo do texto, o que não faltam são problemas na tela à captura das Malá. Mella Vermeer não somente expõe a sua visão preconceituosa sobre os árabes muçulmanos, mas propagandeia e celebra uma política de guerra total cuja brutalidade dizimou uma significativa parcela da população autocrítica. A obra ofusca e máscara sobre a rubrica de Pitoresco a opressão, o racismo e a mortandade. Buscamos demonstrar em nossa fala que, na tela, a captura das Malá, os árabes são representados por meio de contrastes, como opostos aos franceses. Os argelinos são atrasados, cruéis e impotentes, destinados à derrota, enquanto os franceses são superiores e vitoriosos, sendo a ênfase dada no protagonismo francês em detrimento da sujeição argelina no conflito. Por fim, finalizando, pensar obras como a captura das Malá de Abdelkader nos ajuda a compreender como o imaginário do cientista sobre o Oriente, determinado pelo discurso colonial, foi gradualmente construído e apresentado ao Ocidente e como ele repercute até hoje em visões estereotipadas e negativas sobre o território e seus habitantes. Eu finalizo, então, a minha fala. Eu passo a palavra na sequência, então, para a Tátia, pode ser, né? E o título eu vou repetir aqui, Pornografia Política Nascida Entre Remuneração e Contagem. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a possibilidade e a felicidade de estar numa mesa que trata do tema da arte no mundo oriental. Então, vamos lá. Analisaremos o relevo conhecido como Banquete sobre a Videira, que é considerado um dos mais memoráveis e enigmáticos da arte do Antigo Oriente Próximo. O relevo ele data do século VII antes da Era Comum e situava assim uma sala do palácio, na verdade, o palácio norte de Sennacherib na cidade de Nínive, no atual Iraque. Então, trouxe dois mapas aqui para a gente se situar geograficamente. Nesse mapa nós podemos observar a cidade de Nínive junto do Rio Tigre, então, lá ao norte do Iraque. Então, esses relevos constituem um dos conjuntos iconográficos mais ricos e importantes da arte mesopotâmica. São relevos monumentais que tinham mais de dois metros de altura e a sua largura podendo recobrir todas as paredes internas dos palácios. Eles apresentavam uma verdadeira narrativa histórica idealizada. se associa, então, a realização desses relevos ao momento político de construção dos grandes impérios. A maioria das cenas representadas evocavam a guerra e as campanhas militares. A temática da violência prevalece nas imagens, ainda que dissimulada, que vai ser exatamente o caso do relevo aqui em questão. Então, nós vamos fazer uma breve descrição aqui do relevo sobre a videira. Vocês têm a ficha técnica, atualmente, ele se encontra no Museu Britânico. Então, trata-se de uma narrativa histórica de rara beleza e que conta com vários elementos naturalistas na sua composição. em um jardim com palmeiras e pinheiros sob uma videira carregada de frutos, o rei Assurbanipam e sua esposa, a rainha Ashushahat, participam de um banquete cuja composição é bastante atípica, uma vez que o casal real se encontra só cercado apenas por serviçais. A cena pode ser compreendida como a apoteose da glorificação do poder de Assurbanipam. Então, aqui nós vamos observar em detalhes essas imagens. Então, um canto bem da esquerda. Nós vemos, então, com mais evidência aqui, essas árvores. No imaginário oriental, tanto antigo quanto contemporâneo, o jardim tem um papel fundamental no urbanismo e na vida cotidiana para enfrentar enfrentar a aridez dos desertos e das estepes. A árvore da vida citada em Gênesis tornou-se uma imagem simbólica do paraíso. Aqui, então, nós temos o Jardim Real, uma arpista entre as coníferas, evidenciando que a música também fazia parte do banquete. nos galhos das árvores observa-se vários pássaros e tem mesmo nesse canto aqui um gafanhoto. Vimos as servas que usam túnicas longas, faixas na cabeça, algumas joias, duas delas, então, portam bandejas com alimentos e outras carregam abanadores. E todas caminham na direção onde está o rei e a rainha. Como figura central da cena, nós temos o rei Assírio, a surbanipo, reclinado numa poltrona alongada e, diante dele, a rainha Ashur-Shahat entronada. É importante se adiantar que esse programa iconográfico é sem precedentes na arte mesopotâmica. O rei veste uma túnica adornada de símbolos. Está coberto por uma capa um pouco abaixo da cintura. Tem o braço direito levantado, na mão possivelmente é um cálice e na mão, no outro braço está encostado no móvel e ele segura uma flor de lótus que é um símbolo da realeza. A composição faz parte de um fragmento, ela é um fragmento que faz parte de um conjunto bem maior que aqui eu apresento para vocês. Desse conjunto de relevos sobreviveram apenas os desenhos realizados pelos, na verdade, pelos artistas que acompanhavam a equipe de arqueólogos lá no século XIX. se acredita que essas peças tenham perecido num naufrágio no Rio Tigre quando estavam sendo transportadas a Londres. Então, está marcado aqui, a gente observa, o relevo que sobreviveu. os dois personagens principais estão em um nível superior aos demais e em escala maior, mas entre eles as persistências, as diferenças persistem, pois a Surbanipel está em um nível mais elevado que a rainha, que por sua vez encontra-se no primeiro plano e olha para ele. Podemos acompanhar o desenrolar da ação através da condução dos olhares dos personagens. As servas olham para a rainha, que por sua vez olha para o rei, ele pode trocar o olhar com ela, mas ele também olha para a cabeça decapitada de Thelman, o soberano do Elan. Então, aqui estou introduzindo um terceiro personagem. As Surbanipel e Asushahat estão enquadrados pelos pinheiros, dois pinheiros, dois queimadores de perfume e pela própria videira, destacando-os no cenário. A repetição das figuras femininas que formam uma verdadeira procissão de serviçais colabora para infundir um ritmo à composição. Assim, observamos muitos elementos verticais, inclusive as árvores, um triângulo e um retângulo também contribuíram para evidenciar a figura do casal real. Destacamos o uso das figuras geométricas na composição da cena cerca de 26 séculos antes dos modernistas. Seguindo a norma da arte mesopotâmica, as figuras humanas apresentam forte lateralidade. As árvores, desculpe, as aves nos topos das árvores imprimem certa leveza e movimento à cena, criando uma ilusão de burburinho dos pássaros. nos aproximamos novamente aqui. O rei possui uma longa e espessa barba e porta uma coroa decorada com circos concêntricos, enquanto seus cabelos cacheados caem na altura dos ombros. Esta representação do gênero masculino enfatiza os aspectos de maturidade e de vigor sexual do rei. Ele ainda usa brincos e braceletes nos punhos. A rainha, a Xuxa Rata, porta um vestido que se termina em franjas, ricamente ornado, com motivos de pequenos círculos. Ela usa brincos, braceletes e ainda uma coroa. Seus pés estão calçados e repousam sobre um tamborete. Tanto o rei quanto a rainha não tocam os pés no chão, indicando sua condição social de superioridade. Com a mão direita, a rainha leva uma taça à boca, enquanto segura um ramalhete de flores na mão esquerda. As vestimentas e os adereços do casal real são um índice de sua condição social extremamente elevada e colaboram na identificação dos personagens. e os móveis representados no relevo são altamente sofisticados, decorados com formas de leões, placas de marfins esculpidas e retratos femininos. Detalhes aqui nos pés da cadeira. destacamos o peitoral egípcio aqui, esse colar, o peitoral egípcio pendurado na chese longa do rei em alusão à conquista do Egito em 667, antes da Era Comum, pelo próprio Assurbanipo. Mas o elemento mais intrigante da cena é a cabeça de Teumann, rei do Elã, pendurada em uma árvore. Participando do decor, então, desse banquete, tanto os anais históricos como o conjunto de relevos localizados nas paredes da sala 33 do palácio de Sennacherib, relatam que Teumann, que estava em guerra com a Assíria, foi decapitado no meio da batalha de Tiltuba anos antes, em 653 antes da Era Comum. Então, como a cabeça de Teumann foi parar no Jardim Assírio. Então, Teumann, o rei Elamita, foi decapitado no meio da batalha de Tiltuba pelos Assírios. e aqui a gente volta, então, um pouquinho no tempo e vamos observar rapidamente esse outro conjunto de relevos que narra justamente a batalha de Tiltuba. A cabeça, então, vocês veem aqui um oficial Assírio decapitando o rei, tudo na sequência do mesmo relevo. A gente tem aqui de novo oficiais Assírios com as cabeças do rei, na verdade, aqui é do príncipe, mostrando aos soldados Elamitas derrotados, olha, se o rei foi capturado, e em seguida eles embarcam as cabeças num carro de guerra triunfal que foi levado para a cidade de Arbela, no norte da Síria, e em seguida ela foi enviada, então, para o palácio de Sennacherib para compor a ornamentação do banquete da Vitória, que nós vemos aqui. Podemos compreender, portanto, esse relevo como um banquete comemorativo de uma batalha que finalizou com a captura e morte do rei Elamita. 41 anos depois, então, vamos tentar identificar, explicar o porquê dessa intervenção iconoclasta que a gente observa justamente na representação facial do Assurbanipo e da Assurshahat. 41 anos depois, devemos observar ainda que a parte do relevo foi danificada, o rosto e as mãos de sua consorte foram martelados. Trata-se de uma ação iconoclasta levada a cabo cerca de 40 anos depois da sua construção. Acredita-se que ela teria sido empreendida pelos elamitas inimigos vencidos na narrativa do relevo. Quando a coalizão composta por exércitos, então, Meda, Elamita e Babilônico conquistam a cidade de Nínive em 612 e aniquilam o Império Assírio, eles, então, teriam promovido, cometido essa iconoclastia, porque estava justamente a comemorar um rei antecessor. então, já me encaminhando para a conclusão, a mutilação dos corpos era uma prática testada na Mesopotâmia e no Egito Antigos, tanto na historiografia como na produção textual usada como instrumento de propaganda política. A decapitação dos inimigos era um elemento indispensável na Guerra Síria. Após a batalha, elas eram mostradas como troféus e eram testemunhas do prestígio e da qualidade do exército vitorioso. No período neoassírio, a conexão simbólica entre a cabeça como um troféu humano e a imagem de poder foram mais evidentes justamente durante o reinado do Assurbanipo. Para compreendermos essa iconoclastia, preciso refletir sobre a natureza da imagem na arte antigo oriental. Devemos considerar que a arte no Antigo Oriente Próximo é múltipla e diversa, como os povos que ali habitaram. Geralmente, os sistemas de representação não eram naturalistas, mas sim idealizados segundo convenções estilísticas com atributos que conferiam sentidos específicos e transmitiam mensagens particulares ao observador. A imagem não era uma réplica natural, mas sim um código acordado, sujeito a um processo de mediação cultural, onde cada signo tinha um valor pictográfico, fonético e o potencial de criação da própria realidade. portanto, a mutilação da imagem do rosto e das mãos de Assurbanipal e Assusha Hatha deve ser entendida como uma tentativa de apagamento da memória deste evento histórico, com a destruição da gestualidade de comemoração e também o desejo expresso de levar estes personagens ao esquecimento da história, um castigo considerado pior do que a morte pelos mesocotânicos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Kátia. Eu passo então a palavra para o próximo comunicador, o Danilo Pierre Matei, cuja comunicação se intitula colonialismo e orientalismo nas fotografias de Sadio e Adioca. Bem, gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje, Camila, Cátia, Érica e todo mundo que está acompanhando pelo YouTube. Eu gostaria de agradecer a organização do colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte por tornar possível a continuidade de nossos trabalhos, preservando também o distanciamento no momento em que as medidas de prevenção ainda são necessárias do contágio ao Covid. Realmente, são tempos difíceis. Não à toa, esse tema do colóquio Artes em Tempos Sombrios, que eu entendo não somente pela ameaça do vírus, mas também pelo estrangulamento que o atual governo vem trazendo contra a pesquisa e os ataques às universidades públicas, com falas injustas e mentirosas. Eu não poderia deixar de mencionar isso. Na minha fala de hoje, eu vou apresentar sobre colonialismo e orientalismo nas fotografias da Chave Tadarian. que é uma referência atual para a minha pesquisa. Atualmente, eu venho pesquisando sobre o serviço doméstico na prática artística. Então, eu apresento a partir de dois trabalhos dela algumas observações sobre como podemos olhar para o Oriente, para o outro. A Chave é artista visual, ela vive e trabalha no Teherã, no Irã. A sua produção se faz pela linguagem da fotografia, aborda questões de identidade, memória e cultura e isso abre um espaço para discussões que passam pelo gênero, feminismo, política. E ela permaneceu no Irã enquanto muitos artistas se migraram para o Ocidente em busca de mais liberdade para a criação. Ela permaneceu no Irã, que acaba sendo uma terra fértil para a produção estando ela em contato com a cultura local que atravessa o cotidiano dela e os trabalhos. Cajar é uma série produzida entre 98 e 99 com cerca de 25 imagens de retratos de mulheres feitos em estúdio. Essas imagens seguem uma mesma composição estética, todas as fotos são em preto e branco, elas possuem cenário, que são esses painéis pintados simulando os ambientes internos com cortinas, florais, detalhes de arquitetura no modo esfumaçado, semelhante a essas paisagens de fotografias antigas de estúdio. Outro aspecto interessante que tem nessas imagens são as vestimentas das mulheres que identificam as tradições do Oriente Médio. Algumas usam burca ou chado, outras apresentam véu ou calça, aquelas calças tipo harém, estão sem sapatos, usando meias, e sempre com essa presença do véu. Essa série é resultado de uma pesquisa da artista ainda na sua formação em artes na Universidade de Azar, onde ela teve contato com a coleção de fotografias do povo iraniano na transição do século XIX para o XX. E um fator que chamou muito a atenção da artista foi a presença feminina nessas imagens num período em que ainda era muito restrito fotografar e mais restrito ainda fotografar mulheres. O fato é que nesse período que ocorreu a introdução e a popularização da fotografia no Irã, o Shah registrou as suas mulheres, ele fotografou e depois ele treinou os próprios servos para fotografar também. E isso acabou encorajando mais pessoas a fazer o mesmo. O título dessa série faz referência a uma dinastia turca do mesmo nome, Cajar, que governou o território persa no final do século XVIII até o início do século XX. nesse período o povo persa teve sobre influência dos impérios britânico e russo que disputavam os recursos e fronteiras desse império Cajar. Durante esse império também houve uma tentativa pelo Shah Nasser Al-Zin de recuperar uma área no Afeganistão e não teve sucesso, isso acabou tendo que assinar alguns acordos com a Inglaterra que também tentava anexar o Afeganistão com a sua colônia indiana. E aí esse acordo gerou uma série de concessões para a exploração industrial e econômica pelos ingleses no território persa. Então de alguma forma houve uma certa modernização e urbanização no Irã nesse período mas com pouco retorno financeiro de fato para os iranianos. De modo que essa dinastia foi acumulando grandes dívidas que acabou levando esse império a leiloar parte dessas indústrias. porém quando eles descobriram petróleo na região oeste e novos empreendimentos para possibilitar a extração trouxeram interesses nos estrangeiros e com isso tem uma nova fase de desenvolvimento por exemplo com a implantação da malha perroviária que ainda é muito usada mas que também alavancou grande desigualdade porque trouxe uma imigração forte para as áreas urbanas com um crescimento bastante desordenado. Em seguida após a Primeira Guerra Mundial com a fragmentação do Império Otomano os ingleses e franceses que ficaram com essa fragmentação nesse período a dinastia Cajar sofreu um golpe em 1921 e o ministro de guerra acaba assumindo o poder que instaurou o período Parlebe que caracterizou por uma monarquia autoritária. Essa monarquia seguiu muito pelo nacionalismo e desenvolvimentismo foi uma tônica também para outros países e ao longo dessa dinastia esse governo foi trazendo uma certa ocidentalização algumas reformas culturais no Irã. E foi um período também de modernização seja pela influência externa ou também pelas relações dessa dinastia com outras monarquias. é muito comum a gente encontrar em páginas na internet reportagens algumas imagens que trazem a sociedade iraniana nos anos 60 e 70 com costumes diferentes do que estamos acostumados a ver hoje. Essas imagens também acabam sendo usadas mais recentemente nas novas manifestações políticas por mudanças de regimes no Oriente Médio não somente no Irã. Após a Segunda Guerra Mundial o Oriente Médio também ficou sobre foi alvo de disputas entre a União Soviética e os Estados Unidos que lançaram também interesse pelas petrolíferas no Irã e com isso esse discurso de nacionalização do petróleo acaba sendo defendido pelos Estados Unidos com interesse nessa substituição da exploração pelos britânicos. Essa inserção dos americanos no Irã acabou rendendo uma série de episódios de interferência política no país por exemplo com uma operação Ajax que ficou conhecida nos anos 50 com a participação da CIA que infiltrou em manifestações populares criando interferência na mídia opinião popular e que mais adiante isso vai contribuir também com o novo golpe de Estado. nos anos 60 tem a criação da OPEP que é a organização dos países exportadores de petróleo formada pela Arábia Saudita Irã Iraque Coate Venezuela na intenção de contrabalancear o cartel das petroleiras europeias e americanas as sete irmãs que até então dominavam o mercado e isso trouxe grandes mudanças que culminou na crise do petróleo na década de 70 e afetou fortemente o Irã. Essa situação acabou levando a uma greve geral e que foi tendo apoio de lideranças religiosas. Vale destacar que no período anterior da dinastia Parlebi esse autoritarismo perseguia as oposições e nas mesquitas é que se tinha um pouco mais de liberdade então os encontros e os discursos de oposição foram se fortalecendo nesse espaço religioso. Então aos poucos o governo foi perdendo o controle tentou ter uma nova constituição sem sucesso e esse percurso acabou culminando na revolução iraniana trazendo de volta o líder chiíta homene que tinha sido exilado e essa revolução ocorre em 79 alcançando as massas e teve também apoio das forças armadas que acabaram em parte desertando também. Então nesse novo sistema que foi estabelecido o Irã passa a ter um tipo de governo com base nas leis religiosas achária e um governo teocrático nesse sistema a esquerda dos liberais movimentos de trabalhadores os movimentos feministas também vão perdendo espaço e os novos códigos de conduta acabam por resgatar algumas tradições antigas do Islã. Em outros tempos a proibição do véu na época do Parlef com a ocidentalização foi criticada pelos iranianos já em 79 no 8 de março uma multidão de homens e mulheres saíram às ruas para protestar contra o retorno obrigatório do véu. Então, as mulheres representadas na série Cajá nenhuma delas posam com a cabeça descoberta o que seria possível ainda em épocas anteriores e elas não procuram reproduzir de fato o período ou os elementos da dinastia Cajá. O que Chad está fazendo é um atravessamento no tempo onde a gente se pergunta em que tempo estamos. esses objetos que as mulheres apresentam deslocam a nossa percepção para essas imagens. Acho que assim como o Chad desafiou os costumes morais na época fotografando as mulheres acho que a Chad também utiliza da câmera para percorrer essas fronteiras não só do código cultural mas do tempo em que ela vive. o trabalho New New é uma série de 2008 com 18 fotografias que apresentam cenas de um cotidiano doméstico com a presença de objetos militares que ao mesmo tempo eles parecem destoar e pertencer a esse lugar. O nome desse trabalho significa zero a zero que não tem nada a ver com esporte mas ele faz referência à guerra Irã-Iraque que ocorreu entre 80 e 88 e não teve vitoriosos com grandes perdas de recursos e cerca de um milhão de mortos. Os antecessores dessa guerra os fatores importantes para a gente lembrar é que com a revolução iraniana houve preocupação tanto da União Soviética em proteger as suas fronteiras com as repúblicas centro-asiáticas da influência dessa revolução como também dos árabes dos países árabes que fazem fronteira ali com esse tipo de ideia preocupação com a expansão dessa mudança. Vale lembrar também que em 79 a União Soviética invadiu o Afeganistão para consolidar a Revolução Socialista de 78 e aí começa uma disputa pela oposição no Afeganistão que vai levar ao que a gente mais tarde vai conhecer como essa Guerra Santa de Rab que se estende até os anos 2000. Já no Irã os movimentos operários do Partido Comunista que eles apoiaram o Comin eles foram sendo suprimidos pelo Partido Republicano Islâmico com delissões prisões perseguições e aí com essa instabilidade soma uma nova crise do petróleo Daniel só tem 5 minutos tá? Tá ok obrigado e o Comin resgata aquilo que ele denunciava o nacionalismo e passa a usar como política com o declínio desse panarabismo e o levante das revoluções no Irã o Iraque acaba por invadir faz um ataque ao Irã numa região de fronteira onde tem o rio Chatalorá que é importante para o Iraque de acesso ao Golfo e aí com isso essa guerra começa a trazer muito apoio de outros países tanto países de fronteira quanto países da Europa Estados Unidos a União Soviética também e foi uma guerra que durou mais tempo do que era esperado uma guerra televisionada que ocupou bastante espaço na mídia acendeu o alerta do mundo inteiro em como isso poderia avançar e de certa forma essas imagens do trabalho da Chade eu acho que elas passam a traduzir a experiência de estar nesses eventos convivendo com isso parte do trabalho do trabalho da Chade às vezes entra dentro de um recorte de mulher muçulmana iraniana mas o trabalho dela eu acredito que ele traz uma percepção também de ao mesmo tempo reacender esse imaginário orientalista e desorientar a Natália Nádia ela traz essa fala sobre a maneira que o feminismo exerce a partir de um modo colonizador ocidental eurocêntrico quando a gente critica o trabalho da Chade por falar talvez interpretar o trabalho como uma percepção de um mundo cheio de antagonismos de retrocessos na fala da Natália ela traz isso o imaginário do progresso segundo o qual todas as sociedades evoluem ao longo do tempo de acordo com leis universais inerentes à natureza ou ao espírito humano aparece assim como um produto ideológico construído a partir do dispositivo de poder colonial moderno então acho que pelo contrário são as mulheres do outro lado da fronteira construindo também conhecimento e luta pela causa com as ferramentas e espaços que são possíveis para elas trazendo outras abordagens também importantes essa percepção acho que ela pode nos levar a um discurso centrado no modelo cultural econômico europeu que define uma fronteira nessa relação entre o eu e o outro entre o eu entre o ocidente e o oriente acaba sendo um novo processo também de colonização no olhar colonizado nesse trabalho me uniu a Chad apresenta justamente a participação das mulheres nessa guerra do Irã e Iraque trazendo essas coleções de materiais de guerra como que lembranças ou souvenir e insere também dentro desse outro cotidiano feminino doméstico que também é uma vivência no espaço dela então eu trouxe esses dois trabalhos para a gente poder pensar sobre esses dois lugares da mulher na sociedade iraniana essa transição do tempo e que ajuda a gente a perceber com mais detalhes a partir da história que vai atravessando também nessas imagens e ajuda a reconstruir esse olhar que chega para a gente às vezes é muito filtrado por outros meios então enxergo no trabalho da Chad uma boa possibilidade de rever essas concepções sobre o Oriente Agradeço a todos Obrigada Danilo eu passo então a palavra para a última comunicadora Danilo é a Erika Porinho cujo título da comunicação Bárbara de Dupão a representação da violência Natal Matias de Goia Olá boa tarde a todos em primeiro lugar eu quero agradecer a comissão pela seleção do meu trabalho como a Camila já leu o nome da minha comunicação ela é fruto da minha pesquisa de mestrado que é orientada pela professora Patrícia Dalcanali Menezes com fomento da FAPESP a minha pesquisa parte de um estudo da trajetória das cinco gravuras do Goia que estão presentes no acervo do MASP atualmente que se tem o registro de que pertenceram ao escritor francês Vitor Hugo e o foco da pesquisa é olhar para essas gravuras em trânsito olhar para a trajetória delas então essa comunicação é fruto da primeira etapa desse estudo em que é enfocado o contexto de criação das gravuras no começo do século XIX na Espanha foi lembrando que essa é uma das séries que foi publicada pelo Goia em vida assim como os Caprichos foram as duas únicas séries que foram publicadas mas no caso rapidamente os Caprichos foram tirados de circulação e as matrizes foram doadas para a academia então começando a violência parece ao olhar contemporâneo inerente às touradas e também inseparável de sua representação parte dessa construção se dá pelo impacto causado pelas gravuras de Francisco Goia até a atualidade no número 12 da série de gravuras em metal podemos ver a representação do evento que causou a morte do prefeito de Torejón de Ardós em 1801 com precisão o artista capta com seu desenho um momento fugaz de violência extrema os chifres do touro perfuram o corpo já inerte do prefeito enquanto a multidão se amontoa desesperada desorientada a usada como posição desequilibrada com um grande vazio em três quartos da imagem acentua a angústia do momento a violência na linguagem visual de Goia é comentada repetidas vezes pelos principais autores especialistas na obra do mestre aragonês como Pierre Gassier Robert Hughes Juan Carrete Parrondo Henrique La Fuente Ferrari apenas para citar alguns nomes em geral é destacada a forma em que as suas composições lentamente vão tomando após o artista se recuperar da misteriosa doença que lhe subtraiu a audição em 1793 até o final de sua vida em 1828 nessa citação José Manuel Matilha chefe de conservação de gravuras e desenhos do Museu do Prado assinala os elementos visuais que compõem a intensidade violenta da linguagem visual de Goia especificamente falando da tauromaquia anulação da distância a eliminação de elementos anedóticos e a valorização dramática da luz e do vazio no entanto a violência seja ela formal ou temática nem sempre esteve embutida em suas imagens nem mesmo na representação de jogos taurinos a novilhada faz parte da longa encomenda de pinturas de modelos para a real fábrica de tapeçaria de Santa Bárbara e a cena para o costumbrismo tendência artística e literária que ganha corpo na Espanha no século XVIII e se interessa por tipos e costumes locais o que o autor Valeriano Pozal coloca como marco inicial do costumbrismo setecentista espanhol também é relacionado com modelos de tapeçaria são as cenas de caça pintadas por José del Castillo em 1773 então um pouco antes dessa pintura do Goia e por se afastarem de modelos flamengos e franceses de Wolvermans e Tenier ao introduzirem figuras e cenas de âmbito espanhol como vemos também na pintura do Goia apesar de fortemente associados o tema das corridas de touros como são chamadas as touradas na Espanha não desempenhou um grande papel na obra pictórica de Goia Pierre Gassier contabiliza menos de 20 pinturas sobre o tema dentre as mais de 700 catalogadas como autógrafas de Goia como já comentado em 1793 o artista se recupera de uma doença que o deixará permanentemente surdo então realiza uma série de pinturas sobre folha de Flandres e as envia para Bernardo de Riarte vice-protetor da Academia Real de Belas Artes em São Fernando cerca de metade das pinturas desse conjunto apresentam touradas mais ou menos umas 14 na outra porção a fantasmagoria começa a aparecer e Goia em carta a iriarte da qual colocam um pedaço nos slides sugere que a maior liberdade tomada nesse conjunto de pinturas de gabinete na qual capricho e imaginação tomam conta se dá por não se tratar de uma encomenda mesmo na série de gravuras em metal igualmente feita fora do contexto dos encargos a teuromaquia em algumas vezes se reporta de maneira mais próxima aos modelos artísticos vigentes na época nesse caso vemos uma representação muito próxima da pintura anterior aqui o toureiro identificado como o lendário Pedro Romero que fundou a escola de Honda a comparação entre essa gravura e a anterior mostra que Goia mantinha certo diálogo com os modelos vigentes de representação das touradas aqui temos uma das composições da série taurina de Antônio Carniceiro publicada entre 1787 e 1790 ainda no início do século XIX apresentava grande sucesso comercial nos armazéns de estampo espanhóis situação oposta a tauromaquia de Goia publicada em 1816 que não teve adesão no mercado de sua época justamente pelos índices de afastamento do modelo as composições de Carniceiro são claras de desenho regular e convencionado as suertes como são chamados os movimentos das touradas são representadas em sequência com o desfecho do triunfo do toureiro sobre o touro aqui podemos ver o frontispício da colección de las principales suertes de una corrida de touros desenhada e gravada por Antônio Carniceiro Carniceiro participou do que Valeriano Bozal coloca como o marco inicial do costumbrismo na estampa popular espanhola setecentista a colección de trajes de Espanha gravada por Juan de la Cruz Cano e Almedilla que ecoa os gritos de Paris e traz além das profissões urbanas formas de pintura de castas e alguns elementos das touradas como retratos dos famosos e rivais Joaquim Costilhares e Pedro Romero as lábios aqui no meio Carniceiro participou desenhando algumas das gravuras de tipos das Ilhas Baleares como é mostrado na gravura de número 46 aqui na ponta o marineiro Maiorquim em posição similar ao toureiro do frontispício da outra série alguns elementos do modelo proposto pela colección de trajes aqui na esquerda reverberam na colección de suertes de Carniceiro neste caso não somente o toureiro banderilheiro que aparece em primeiro plano mas também as figuras que aparecem ao fundo e suas reações as gravuras de Carniceiro são vastamente copiadas e ganham ainda maior popularidade na segunda edição que é ilustrada do tratado Tauromaquia ou Arte Editorial assinado pelo toureiro Pepe Ilo que marca profissionalização e regulamentação das regras do toureio a pé cristalizando alguns elementos do que compõe a chamada tourada moderna acima vemos a ilustração do tratado e abaixo a série de Carniceiro Nesse ponto se encontra o cerne de comunicação a violência estipada das representações das touradas no século XVIII na Espanha por encontrar nesse espetáculo um campo para aplicação de ideias iluministas e neoclásicas o convencionamento ou a racionalização da prática pode contradizer a própria natureza no embate primordial da tauromaquia o frágil homem pode se sobrepor ao forte e bravo touro quando aplicadas as regras e convenções do manual a citação de Gonzales Troiano que realiza o prólogo e a edição contemporânea do tratado também traz esse argumento nesse momento reforço que a prática das touradas nunca deixa de ser violenta mas as representações dessa prática violenta podem atenuar os sinais da violência em nome de outras caracterizações e Góia representa o oposto mostra os momentos o oposto dessa extirpação da violência mostra os momentos em que o imprevisível se sobrepõe à razão ou para melhor ecoar a frase da mais conhecida gravura dos caprichos do sono da razão para os monstros nessa gravura vemos representada a tourada em que ocorreu a morte do autor do tratado que acabamos de mencionar Pepe Illo faleceu na praça na praça de touros em 1801 Góia desenha o exato momento em que os chifres do touro perfuram o coração do toureiro caído luz e sombra dividem a arena precisamente no centro da ação de maneira teatral e solene no contexto de criação das gravuras da tauromaquia a figura do touro também é utilizada em gravuras políticas satíricas para simbolizar a Espanha Jesus Avega que realiza um estudo minucioso sobre a venda de gravuras durante a guerra peninsular de 1808 a 1814 na Espanha observa a mudança da figura alegórica do povo espanhol que varia de um subserviente gado para um bravo touro que se revolta com Napoleão nessa gravura de James Geary vemos esse segundo estado com o touro espanhol furioso ainda que ferido se desvencilhando do grilhão corso jogando Napoleão a uma parte do seu plano para a dominação mundial para o alto enquanto José Bonaparte jaz abaixo derrotado e urinado pelo próprio touro espanhol a cena toda é assistida pelos monarcas no chamado teatro real europeu por vezes de forma similar de forma similar a gravura anterior seus golpes de réplica aos ataques que ele sofre são sugeridos pelos corpos caídos no chão a cólera que desfigura os rostos é mais um elemento de geração de empatia com o animal uma vez que os humanos parecem bestializados a proximidade temporal faz com que mais de uma vez a tauromaquia seja aproximada de outra série de gravuras em metal que Goia produziu nesse mesmo contexto os desastres da guerra aqui mesmo as palavras usadas para descrever as pessoas nos títulos dados as gravuras aproximam a leitura pejorativa da representação da turba enflorecida aqui a gravura de chão a populacho e aqui é mencionado a canalha a aproximação entre as duas gravuras é reiterada por José Manuel Matilha que chama atenção para a media luna instrumento que se vê repetido nas imagens aqui ele é usado pelo patriota figura central que tortura o que seria um acusado de ser francesado e aqui também aparece outro elemento que deve ser trazido à tona para análise das obras da tauromaquia é a representação do 2 de maio de 1808 de Goia no quadro é evidenciada a desigualdade do poder de fogo das tropas de Murá fortalecida pelos mamelucos em relação ao levante popular madrelenho reforçamos também a forma como o embate é representado de maneira violenta sangrenta e pouco heróica os corpos mortos no chão aparecem em primeiro plano e os olhos arregalados das figuras sugerem o furor da revolta desordenada do povo espanhol que urgia pela volta do deseado forma como o cunha do Fernando VII também nas gravuras populares de sátira política os mamelucos aparecem desenhados de forma muito próxima aos mouros da tauromaquia de Goia essa semelhança já é apontada pelo Teofile Gauthier ainda no século XIX quando ele olha para as gravuras do Goia caracteriza então essas figuras os mamelucos são caracterizados pelas roupas de referência oriental com turbantes e calças largas nesse exemplo o leão espanhol morde o pescoço da águia francesa fazendo a regurgitar algumas figuras pequenas inclusive os ditos mamelucos que são queimados em uma fogueira feita por Fernando VII que é desenhado com traços suavizados essa contextualização da representação de figuras orientais em obras contemporâneas da tauromaquia reconfigura a leitura de algumas de suas gravuras adicionada mais uma possibilidade e as imagens em que o touro aparece cercado resistindo aos ataques os mordos aparecem na série de Goia de maneira a representar a tese da origem árabe das touradas sustentada na época por Nicolás Fernandes de Moratim mas atualmente essa teoria é rejeitada essa escolha do artista representa mais um elemento de afastamento do modelo de representação das touradas que buscava retratar as formas mais atuais do touro as touradas também possuíam opositores em especial os ilustrados nos tempos de Goia aqui vemos a folha de rosto manuscrita de uma prova de impressão enviada a Sam Bermudis colecionador e crítico de arte Bermudis costumava fazer sugestões aos títulos das gravuras de Goia que o artista levava em conta mas nem sempre aceitava por completo o que ocorre também no caso dos caprichos dos desastres de guerra ainda que essa última não tenha sido publicada em vida em que o crítico igualmente recebeu uma prova das gravuras do artista antes dele finalizar as séries no verso dessa folha de rosto que apresentava as 33 gravuras da série que se tornará a tauromaquia de Goia o artista colou uma estampa que une dois temas populares em geral não relacionados o cego músico trovador que possui longa tradição na arte europeia e os touros o comentário de Cian Bermudis manuscrito na gravura inspira o nome da presente comunicação Bárbara Diversão esta é a voz do público racional religioso e ilustrado de Espanha outros intelectuais como José de Vargas Ponce Leão de Arroial Gaspar Melcher Covelhanos também se opõem publicamente às touradas considerando essa prática pouco didática ou produtiva uma distração incivilizada e alienante no entanto não é possível extrair uma posição única de Goia perante esse divertimento nacional a famosa carta perdida em que o artista assinaria Francisco L. de los Toros destinada ao amigo Martin Zapater mencionado por Charles Liriart e reproduzida pelos que o seguiram não possui comprovação de ter existido cristalizando uma imagem de Goia almejada pelos biógrafos franceses do século XIX sem maiores comprovações documentais dentre as 53 gravuras selecionadas pelas artistas para fazer parte da primeira edição da taromaquia vemos grande diversidade de tratamento do tema embora a maioria das composições traga escuridão vemos o toreio cavalheresco o toreio imaginado como inventado pelos mouros em antigos espanhóis o toreio lúdico como prática circense de enganar touros e os trágicos acontecimentos em que empatia é gerada por vezes com o toreiro ferido ou mesmo morto e outras vezes com o toro encurralado golpeado e por fim a série é encerrada com a morte do popular toreiro pepilo como já comentamos suerte de varas é uma das últimas pinturas realizadas por Goya com tons cascritanhos escurecidos e pinceladas grossas o artista evidencia outra dimensão da violência das touradas o tratamento dado aos cavalos com o ventre aberto e manchas de sangue escarlate o cavalo mal sustenta o toreiro varilargueiro o touro tem os olhos injetados e a silhueta tensa a audiência é autêntica a massa indistinta as pessoas na arena toreiros e tchulos os assistentes mas parecem espectros de construção similar às pinturas negras feitas sobre as paredes da Quinta del Sordo Bárbara você tem cinco minutos ok apesar de ter demorado setenta anos para publicar a primeira série de gravuras sobre os touros ou melhor após ter aguardado dezessete anos para a publicação dos caprichos para realizar uma série com o popular tema das touradas Goya volta-se novamente para as corridas em 1825 já exilado em Bordeaux nessa ocasião o artista ancião experimenta uma nova técnica com o impressor Ciprián Goulon realizando quatro litografias que formam a série touros de Bordeaux nessa imagem o artista dá um nome que parece ecoar o comentário de Sena Bermudes a diversão de Espanha é composta de uma arena com múltiplos touros enfurecidos a plateia invade a plaça de touros e alguns não sobrevivem enquanto outros gargalham de maneira sardônica suas caretas parecem máscaras postas sobre os rostos que vão se tornando indistintos ao longe novamente transformando os corpos que se distinguem em primeiro plano e uma multidão em massa pictórica conforme o olhar rumo ao fundo alguns autores como Aureliano de Beruete Moret e Valeriano Bozalp apontam para a forma como os temas da juventude de Gói retornam ao artista nos anos finais de sua vida de maneira renovada os assuntos pintados nas encomendas de cartões de modelos para a tapeçaria transformam-se em gravuras feitas por capricho ou seja não por encargo os temas são obscurecidos e o interesse pela descrição dos tipos e costumes se torna em crítica mordaz aos vícios da sociedade a argumentação que trazemos aqui apoiada e reitorada pela bibliografia consultada é que as touradas também fazem parte desse conjunto de conteúdos revisitados e transformados através da bibliografia eu agradeço a todos e mostro aqui algumas das minhas referências Obrigada Obrigada Érica eu acho que falei Bárbara em algum momento enfim obrigada Érica vou chamar então os meus colegas para que todos apareçam aqui comigo Então estamos todos aqui nós temos algumas perguntas que foram sendo colocadas ao longo das nossas falas eu acho que eu vou não sei eu acho que eu vou ler então de repente as perguntas na ordem das nossas apresentações mas vou me deixar por último para poder priorizar vocês também vamos ver aqui Kátia é uma pergunta minha a medida que você foi apresentando um relevo achei assim no primeiro momento na verdade eu imaginei um museu de arqueologia de repente olhando aquele relevo eu tenho certeza que durante um bom tempo o meu olhar ia se detecendo a beleza daquela representação ele é super agradável o olhar então assim as árvores os pássaros etc e aquele detalhe da cabeça ele passa assim quase que tinha percebido talvez no segundo começo segunda passada de ordem a gente repara na cabeça e eu fico imaginando assim aquele visitante que enfim não conhece a história da representação de todos aqueles detalhes que envolvem aquele relevo que você apresentou muito bem aqui para a gente aí ele passa a fazer sentido ao ponto que assim o que essa cabeça está fazendo aí né aí ao mesmo tempo se perguntando essa ideia de uma beleza que é mais cara né e que oculta de repente a brutalidade que está ali evidenciada por essa cabeça eu fiquei me perguntando se isso é recorrente nessa arte mesopotâmica a gente conhece muito pouco né eu pelo menos conheço eu não sei vocês eu conheço muito pouco de arte mesopotâmica e me perguntando será que essa né essa sutileza assim do horror ser colocada ali tão delicadamente né se isso é algo recorrente obrigada pela pergunta Camila eu fiquei amei depois quero fazer comentários também para todos aqui mas o teu trabalho por exemplo acho que dialoga muito com o que eu apresentei essa questão da cabeça como troféu a gente né tem uma longa história aí mas esse relívo ele é peculiar é por isso que ele é tido como enigmático porque num primeiro momento é uma cena assim tem inovações né chese longa olha isso a gente vai ver em vaso grego do século 5 então tem quase dois séculos antes dessas pinturas gregas de simpósio que nós vamos ter essa cena de alguém reclinado com cálicezinho bebendo vinho porque aquilo era cálice para vinho só que é muito inusitado né e isso foi uma pesquisa que eu fiz durante anos trabalhei com relevo e o primeiro contato com o conjunto foi justamente essa cena que está lá numa parede lá do do British e assim depois de muita pesquisa que eu pude identificar porque no museu não há nenhuma menção que ela é só um um elemento de uma composição muito maior que foi perdida mas os desenhos existem tá e aí eu fiquei mas de onde é que vem essa cabeça e aí é um outro conjunto de relevos de outro palácio de outro momento da história então eu né fiz essa esse caminho todo pra reconstituir a origem assim e é realmente muito impactante enfim né a gente poderia ficar horas ali porque é cheio de detalhes a imagem tem muitos simbolismos nos móveis por exemplo né coisa que em geral a gente não não valoriza mas enfim fico por aqui e depois eu quero ir conversando com vocês sobre os trabalhos sobre os trabalhos de vocês é inclusive acho importante é desculpa tô vendo aqui o que mais colocar é né a gente aqui fazer perguntas entre nós mesmos acho que é é interessante bom para o Danilo 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 a gente tem duas perguntas para você tem uma minha mas eu vou privilegiar quem estava assistindo da Fernanda Pequeno que é uma das coordenadoras aqui da sessão eu leio então o que ela colocou é mais um comentário na verdade ela pediu para você de repente comentar em cima Danilo entre novembro de 2019 e janeiro de 2020 o Pergamum Museum em Berlim realizou uma exposição muito interessante e tive a oportunidade de ver chamada Capturing Rampest Fotokunst não sei como fala alemão fotoarte a mostra trouxe obras de Shadi Gadirian que você trabalha e de outros três artistas fotógrafos irarianos Armand Stepanian Najaf Chorkri e Tarané Remamir tomara que eu tenha lido corretamente não sei se teve catálogo mas era uma exposição pequena mas potente porque dialogava com a coleção histórica do Museu de Arte Islâmica do Museu de Arte Islâmica e aí se você quiser comentar legal é Fernanda que trouxe obrigado Fernanda pelo comentário o trabalho da Shadi tem despertado muito interesse mesmo na Europa no Ocidente mesmo e ela vem participando de várias mostras inclusive também individuais mas aí tem um ponto interessante também às vezes eu tentei colocar isso não sei se consegui passar mas às vezes o recorte de exposições fica um pouco fechado nessa ideia de Oriente Médio de arte do Irã que vai colocando um pouco o trabalho desses artistas nessa caixa mas que também não deixa de ser interessante para a gente poder conhecer mais também de uma arte que pertence a um local e que traz para a gente um conhecimento a mais aqui no Brasil também teve uma mostra dos trabalhos dela de outros artistas também do Irã do Oriente Médio eu até fiquei conhecendo o trabalho da Shadi por uma exposição que teve aqui em Brasília ela aconteceu também próximo de uma um caso parecido aconteceu próximo de uma exposição que teve no CCBB que trazia a arte islâmica mais tradicional e aí tinha uma outra exposição no Museu Nacional também de Brasília com arte contemporânea de artistas do Oriente Médio tem trabalhos muito legais para a gente conhecer da galera de lá e da Daniura Danilo eu vou ler o encanto ela falou Danilo as mulheres fotografadas no estúdio parecem ser de uma determinada posição social não parecem ser de classes mais humildes ou os figurinos são do estúdio em geral são mulheres jovens bonitas bem-vindas até que ponto as fotografias podem ser tomadas como um índice do que querem representar ou predominaria mais uma encenação aí ela continua né a fotografia da bolsa com os objetos também denota uma determinada classe social sim obrigado Niura né obrigado Niura de fato nesse trabalho da Cajar foi um trabalho feito enquanto ela estava na graduação em artes e ela convidou as próprias colegas para ajudarem ela a fazer esse trabalho então de fato né tem um recorte de classe social ali e o Irã também tem né uma situação de desigualdade social ao longo dessa história essas desigualdades né elas vão se acentuando né conforme essas mudanças de dinastias esses golpes de Estado e mesmo né com toda toda a riqueza né do petróleo né que é produzido ali acaba não retornando né para essa sociedade no meio dessas disputas todas então nesse trabalho do Cajar de fato assim né como foram as colegas que participaram tem um recorte mesmo específico né de classe social tem algo que eu acho interessante nisso é esse jogo né com em aceitar participar desse trabalho tendo em vista que isso está dentro de uma sociedade atual que sofre né censuras mas são censuras também porque tem uma produção artística né forte no Irã assim impossível de filmes né é uma censura que conforme a própria Chad comenta assim você tem que ir sentindo até onde dá para ir né e ali eu acho que rola um pouco esse teste assim né vamos vamos ver se a gente consegue fazer e tem esse caráter também né de encenação né quando elas posam com os objetos elas trazem as próprias roupas né então não são roupas não tem uma tentativa de reconstruir aquele período né ela traz esses elementos que recuperam né alguma referência dessa época que é uma época que chamou a atenção dela né as fotografias a introdução da fotografia no Irã né então ela recupera alguns elementos né para construir esse tipo de estética mas joga com 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 o contemporâneo né com os objetos atuais e a gente pode ir observando também nas fotos que os elementos de alguma forma podem fazer a gente atravessar né nessa história aí do Irã né que vai culminar na revolução é acho que é isso então tem esse caráter também né de performativo na nas fotos para poder posar de uma determinada maneira né que faça referência a essas fotos anteriores a escolha né das roupas também que são roupas do presente mas que podem nos fazer confundir né com esse outro passado né e a gente fica se pensando em que tempo estamos da bolsa né que você comentou também ali ela está trabalhando com o cotidiano dela né então são as fotos produzidas na casa dela né com esses elementos recolhidos que são memórias de guerra né de fato tem essa presença mesmo assim de um de um recorte de classes né e a gente tem também né essas diferenças de essas oposições ainda né no Irã com relação ao governo com relação a essa esse decorrer né da história aos resultados né dessa revolução acho que é por aí show é a Bárbara né da Fernanda Pequena também Érica a tauromaquia sugere força e violência mas pode aludir também erotismo você conhece o Michel Lerrin em espelho da tauromaquia a investida do touro em direção ao toureiro é abordada como um flerte a tauromaquia não poderia ser considerada jogo ou esporte já que o toureiro é a autoreira confia do valor singular e trágico Obrigada Fernanda eu já me deparei com esse livro do Michel Lerrin achei muito interessante justamente olhar para uma outra perspectiva sobre a tauromaquia que acho que desnaturaliza um pouco o olhar ele lança uma perspectiva um tanto surrealista psicanalítica para as touradas que acho que em geral são vistas mais mesmo por essa perspectiva de violência eu me lembro eu acho que na edição da Cossack Naive tem também umas imagens de umas Lucrécias do Lucas Crack daí também tem um pouco dessa comparação visual com a perfuração acho uma perspectiva super interessante que também acabou surgindo na pesquisa justamente por olhar as imagens em transo e ter que encarar essa mudança também de perspectiva como a coisa acontece no século XIX ou mesmo no século XX por exemplo quando o Hemingway surge e lança nessa comparação da tourada com a própria produção artística que vira um lugar comum mas na época do Goi não era tanto dessa noção de risco e perigo por mais que ele também estivesse sofrendo sendo um artista que acabou sendo interrogado pela inquisição tinha também uma noção de risco talvez até mais comparável com a tourada agradeço muito o comentário Obrigada Érica vou passar a palavra para a Kátia acho que tinha alguns comentários algumas perguntas por favor queria fazer alguns comentários para ti Camila e para o Danilo Camila assim fiquei encantada com esse teu trabalho essa apresentação achei achei muito muito interessante enfim nem lembrava dessa pintura e ela ela é impressionante tem uma força né então bom primeiro me chamou a atenção essa questão das cabeças né cabeças expostas tu mencionaste no mercado local depois as cabeças estão no museu até hoje aquela foto ali é muito impactante e aí claro lembrei das cabeças dos assírios ali nós vemos a cabeça de um rei mas tem uma série de relevos que mostram eles fazem pirâmides de cabeças nessas representações de batalha eles jogavam bola futebol com cabeças tem essas cenas todas não é então fiquei não sei se estou viajando aqui mas assim pensando de uma perspectiva até warburgiana de formas expressivas de grande potência que permanecem na história não é e se a gente pensa essa realidade por exemplo argelina não é está dentro desse contexto do mundo do mundo muçulmano que está todo conectado com o Oriente se a gente não pode pensar alguma coisa por aí e também queria te perguntar se tu pensaste na questão racial que também pode estar evidenciada que a gente vê uma representação da cor da pele dos argelinos mais escuro alguns bem mais do que os franceses e tu não chegou a mencionar isso claro no tempo não dá para analisar tudo mas se tu chegaste a pensar isso e daí depois eu pergunto para o Danilo essa questão das cabeças na verdade aquelas cabeças que eu mostrei existem outras mas aquelas cabeças em específico que eu mostrei na imagem no museu elas foram devolvidas para a Argélia para o governo argelino acho que ano passado ano passado ano retrasado e aí quando eu fui pesquisar eu encontrei essa notícia parece que eles já estavam tinham feito essa solicitação há muito tempo tinha uma espécie de disputa devolve não devolve vai devolver quando e parece que finalmente elas voltaram para a Argélia e agora enfim devem estar em algum museu mas não mais na categoria de rebeldes cabeças dos rebeldes mas como heróis nacionais que de fato eles foram heróis nacionais então assim parece que elas já ocupam agora um lugar mais apropriado mas não são só aquelas tem outras em outros museus espalhados pela França imagina a Espanha né esses essas potências imperialistas né isso que é uma prática comum e aí voltando assim regredindo no tempo parece que é uma prática comum uma guerra né você foi falando daquela questão das cabeças empilhadas de jogar futebol com a cabeça eu me lembrei de ter ido acho que foi um museu de arte de antropologia da cidade do México é um museu assim enorme não sei qual de vocês já foi mas tem várias questões dessa coisa da cabeça pilhas de cabeças paredes feitas de cabeças né e eu acho que em algum momento também vi alguma coisa dessa deles eles tinham aquele jogo de bola né uma espécie de futebol nosso também eles faziam com as cabeças de guerreiros né de outras tribos então assim é daria um estudo interessante né varbugueando aí da gente tentar estabelecer alguma relação entre essa né essa essa representação mas acho que mais uma coisa da guerra né a brutalidade de se tirar a cabeça do outro né parece que você exerce o seu domínio né sobre aquele corpo e o terror que isso causa no seu inimigo né se você chega ao ponto de tirar essa cabeça fazer pilhas de cabeça então você é alguém a ser temido enfim daria pra gente ficar divagando aqui sobre essas questões e a questão da outra né colocação que você fez da raça sim é que eu realmente não consegui assim o texto ele é bem ele é gigantesco o texto que eu fiz eu fiz recortes pra mostrar aqui mas uma um dos pontos era justamente esse né o colorismo que o Vermeim prega na obra não só a representação dos árabes né ali dos argelinos ele compreende aqueles argelinos como árabes muçulmanos né a representação é sempre com um tom de pele mais escuro com variações né e é interessante na tela eu não mostrei esse detalhe mas o detalhe é super interessante é uma mulher negra tá no primeiro plano ela tá completamente dispira aliás isso é interessante também os negros né tem essas variações de tom de pele mas também tem alguns negros representados na tela não muitos mas eles são sempre são representados despidos eles estão nus então acho que é uma estratégia do Vermeim pra reforçar a animalidade dessas pessoas né e aí nesse primeiro plano tem essa mulher negra não vou conseguir pegar agora imagem produzir aqui não vai né reproduzir não vai dar certo mas enfim ela tá despida ela tá assim do lado de uma gazela e de umas melancias cortadas assim completamente o que você tá fazendo aí assim as pessoas correndo sendo mortas e se jogando e ela fatiando a melancia do lado de uma gazelinha que tá passeando lá no dedo assim completamente alheia né e enfim no processo de análise da tela eu me pergunto o que o Vermeim que colocar ali parece que é um elemento mais essa coisa do exótico também da animalidade porque ele é a única mulher nua né assim as mulheres estão semi-luas na tela né as argelinas mas essa mulher negra tá completamente nua né e assim meio é bestilizada talvez eu não sei alheia ela parece assim ela é tão animal ali quanto a pequena gazela que tá do lado dela enfim também a gente podia ficar aqui falando sobre isso né mas eu abordei talvez uma evidência assim do interesse político da França na África mais central na África negra porque eles estão na África árabe ali né então já apontando lá pra territórios pra uma entrada né é é é é obrigada posso seguir desculpa tá monopolizando aqui a palavra pode obrigada queria mais conversar com o Danilo e pensar junto gostei muito da tua apresentação e Danilo o Irã é um lugar que eu amo muito eu consegui antes da pandemia fazer uma viagem ao Irã e fiquei realmente encantada eu eu dou um seminário de história da arte do Islã e do mundo árabe aqui na história da arte aqui na URIX né então eu enfim estudo e aí fiquei fiquei pensando algumas coisas assim enfim já conhecia esse trabalho da da Shadi mas foi mostraste coisas muito interessantes me chamou atenção assim fotografias de interior as mulheres sem sapato para mim eu associei entende a prática por exemplo de quando tu entra numa mesquita tu tem que tirar o calçado né porque o interior é todo forrado de tapetes então o salado também não está fazendo uma menção aí a questão religiosa aquelas vestimentas para mim elas elas retratam a diversidade étnica do Irã que a primeira coisa que eu falo na primeira aula sobre arte iraniana Irã não é uma coisa só é múltiplo tem várias línguas que são faladas em muitas etnias e eles tem vestimentas diferentes e fazem digamos questão de manifestar essas diferenças étnicas pelas roupas então fiquei pensando se acho que a Shadi ela 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 faz umas provocações assim né e e bom a dinastia Kajar assim para os iranianos eles eles há quase senso comum digamos assim que politicamente foi uma dinastia muito fraca tu mencionou super bem eles perderam território eles perderam monopólio do petróleo que foi a duras penas reconquistado mais tarde mas em contrapartida culturalmente foi uma dinastia super forte então essa prática por exemplo de disseminação da fotografia é né é um exemplo assim então fiquei pensando de tu enfim se não seriam questões para tu para tu pensares aí né um pouco mais assim o que que é que por que que ela deu o nome de Kajar o que que esses significados todos que tem essa essa dinastia para os iranianos a questão das vestimentas enfim mas é um é um trabalho sensacional acho que tu vai fazer uma pesquisa linda com isso valeu Kátia nossa que legal poder trocar ideia com você né com toda a sua experiência e que bacana você ter ido lá né e poder presenciar isso de perto né é uma outra é uma outra experiência mesmo né bom então nesse trabalho quando eu tive contato com esse trabalho na verdade eu acho que até que eu caí na pegadinha dela assim né que faz essa essa mistura de tempos ali assim quando eu vi a imagem eu tive a impressão de estar vendo uma fotografia histórica e passei batido assim eu só fui reencontrar esse trabalho depois e entender melhor né é e achei super interessante esse esse tipo de jogo que ela faz ali eu acho que realmente as vestimentas os objetos eles não estão ali assim muito aleatórios não eles vão passando realmente alguma mensagem mesmo muito sutil assim essa ideia dos sapatos com certeza né tem tem uma aproximação com a questão religiosa que ela quer trazer nesse trabalho também né porque ele fala de uma dinastia mas ele também fala de um tempo atual que que é essa vivência pós-revolução que está relacionada a um contexto também ideológico religioso né eu penso também que os sapatos né assim essa ideia de que é costume também né tirar os sapatos né lá né a gente está aprendendo isso aqui agora com pandemia né não sei se 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 isso vai permanecer por aqui mas acho que ela também fez isso com a intenção de mostrar essa ideia de ambiente interno né lugar de mulher né que mais essa questão dos trajes também da variedade dos trajes eu fui reparando isso também né assim não é só um tipo de traje não é só burca não é só chador não é né uma coisa que eu achei que tem comum em todos é o véu né se ela tivesse de fato tentando reproduzir a dinastia cajara as fotografias dessa época talvez teriam fotos sem véu né porque era possível ainda não usar nessa época né então essa presença do véu tem a ver também não só com a talvez as questões de censura mas também com com o que que ela com o que que ela quer apresentar da vivência atual né tem fotos por exemplo que os tecidos são mais escuros tem fotos que os tecidos são mais floridos coloridos mais claros tem véus escuros tem véus brancos né tem uma que é a que tá com que ela tá com um aspirador de pó que a roupa é bem clara né a calça não é não é a túnica assim né é uma calça né tem um casaco faz de fato referência a um outro tipo de vestimento assim que também tem relação com esse outro tempo né uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de ela ter pedido as colegas pra trazerem também as roupas né então tem uma contribuição também né na direção aí desse trabalho né e eu acho que tem esse sentido provocativo porque no interior das casas as mulheres não usam o véu não é só poder poder ensinar dentro de casa sabe roupa de festa tecote brilho salto 15 né então ela ela né colocar o véu ali tem enfim tem uma questão simbólica relacionado com a própria opressão das mulheres né que é que é bem importante eu acho assim que faz parte da obra dela mesmo acho que ajuda também né fazer essa confusão temporal né que está ali no trabalho né quando isso chega aqui no ocidente a gente fica um pouco perdido mesmo né e é aí que eu acho que ela ganha esse espaço né onde o trabalho faz essa conversa mesmo com o orientalismo porque essas fotos da dinastia Kajar elas foram muito difundidas também para fora do Irã né é o que levou de referência para a Europa para o ocidente é um pouco né desse outro mundo aí é a gente tem uns minutinhos a mesa termina 19 horas eu acho que vou fazer uma pergunta para a Érica para aproveitar os minutos finais eu achei muito legal assim eu adoro o Goya um dos meus pintores preferidos então assim fiquei adorei a apresentação e aí o que me chamou a atenção eu nunca tinha parado para pensar sobre isso é talvez nunca tivesse lido né ninguém comentando essa relação que ele estabelece entre o touro né e o povo espanhol sobretudo ali no contexto né das invasões napoleônicas eu achei tão tão interessante e aí eu fiquei me perguntando se algum outro artista de relevo né um relevo tão grande quanto o Goya se fez também esse tipo de representação acho que você mostrou alguma imagem mas era uma imagem assim bem tipo mais satírica né uma coisa assim assim eu queria de repente um artista assim outro artista de renome que tenha utilizado essa ideia não sei eu acho que isso poderia acontecer no decorrer do século XIX porque de fato os artistas mais contemporâneos do Goya as representações editoradas são extremamente ligadas a esses manuais então até uma das causas assim que são colocadas como essa falta de sucesso de adesão dessa série no público é dela não cumprir esse papel social de das pessoas terem perto né essas imagens um pouco de manual de olhar para essas então todas essas camadas adicionais né que o o Goya coloca nessa nessa representação elas de fato são muito únicas né são um pouco sem par eu acho que talvez os pintores um pouco seguidores assim do século XIX pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido e uma coisa também que eu reparei que a né essa ideia do touro representando o povo espanhol nessas gravuras durante a a guerra da independência é uma coisa que a essa autora a Jesusa Veiga coloca mas eu reparei que são na maioria das vezes são gravuras inglesas que colocam o o touro como representante do povo espanhol porque na maioria das vezes a Espanha em geral é representada pelo leão né das gravuras que são anônimas porém espanholas né então isso eu achei uma coisa rara interessante e quem faz essa sobreposição geralmente são pesquisadores ligados ao prado espanhóis mesmo então é uma coisa que ainda me intriga um pouco é mas de fato é é muito interessante né são são raras as vezes em que o touro parece até um pouco fragilizado né em alguma daquelas imagens ele parece até menor que as pessoas né então né abre todo esse leque para essa para essa outra leitura mas fato não conheço pares assim vou ficar com o olhar mais atento agora obrigada Camila alguém tem mais alguma colocação senão acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim né falta um pouquinho já para as 19 horas eu queria né parabenizar a mesa todas as falas foram ótimas é acho que rendeu aqui também perguntas e colocações no final bem interessantes então é isso obrigada né a todos vocês por ter participado e não sei eu acho que eu finalizo então a nossa mesa e convido a todos né para a mesa de amanhã de manhã mesa 7 se eu não me engano assim essa é a 6 a mesa 7 amanhã às 9 horas né mesa 7 da sessão arte violenta obrigada a todos obrigada foi um privilégio estar com vocês muito obrigada muito obrigada também agradeço muito muito bom mesmo estar com vocês obrigado foi uma experiência riquíssima só comentando também acrescentando assim enquanto vocês estavam falando desse papo das cabeças eu fiquei lembrando das cabeças do cangaço mas né fiquei com isso mas é isso galera próximo do cangaço